Made in Favela A mente rica faz milhão Armamento pesado que faz o suspense repens Vê o que cê pode fazer da sua mente Aprende, ensine a frente Conquiste limite inexistente Destacado por ser diferente Mudar psicologicamente falando Virou meu plano Aprimorar bem forte no consciente Cê vira outro ser humano Procurar tá melhorando Com os erros acertando Futuramente estarei colhendo O que ando plantando Procurar tá melhorando Com os erros acertando Futuramente estarei colhendo O que ando plantando Futuramente estarei colhendo O que ando plantando A mente rica faz milhão A mente rica faz milhão A mente rica faz milhão No som, no dom, no tom Tudo é construção